O Renekton tava drogado ou tinha 4 caras além do Renekton. Não tem como Yasuo ganhar de Renekton, é impossível. É matematicamente impossível. Você ganha se o cara quiser perder ou se tiver cara querendo que você ganhe. É só isso, não tem como você ganhar. Não tem nada que você, como Mon Yasuo, você pode ser o Pzezang no melhor dia do Pzezang, com a melhor runa contra Renekton, com motivação de 5 sexos seguido, que você vai perder pro Renekton que joga o básico. Você não tem como ganhar do cara. Num 1v1 você vai perder, num 1v1. Então, se você não ganha num 1v1, eu acho que essa matchup não deve ser jogada. Senão a gente tá no Brasil e todas...